Diz que aconteceu mesmo lá, o sujeito foi na verdade, teve um acidente e o acidente acabou com a mula do sujeito lá e ele foi no tribunal, ele tava no tribunal junto com o juiz, junto com o advogado e o advogado falou pra ele assim, o senhor tá vindo reclamar aqui depois de tanto tempo que aconteceu isso, no dia lá do acidente o senhor falou que tava ótimo e aí o sujeito falou assim, e o juiz falou, o senhor pode explicar, ele falou, o senhor juiz é o seguinte, eu perguntei a minha mula na caminhonete, aí o advogado falou, vai pelo amor de Deus, quem precisa saber desse detalhe? No dia o senhor falou pro guarda rodoviário que estava ótimo e agora o senhor vem reclamando depois de um tempo que passou, explique pro juiz o que aconteceu, senhor juiz sabe o que é que é, eu botava com a minha caminhonete no embarcador pra subir a mula, ele falou, não é possível, o senhor tá abusando da paciência da gente, eu tô pedindo o senhor pra falar, conte pro juiz porque que o senhor falou que estava ótimo aquele dia que aconteceu e agora você vem aprender, aí o juiz ficou interessado na história dele lá e falou, não, deixa ele contar o caso porque eu quero entender, ele falou, ó, deixa eu contar o caso, o senhor, o senhor juiz, o senhor juiz, é o seguinte, eu botei minha mula na minha caminhonete, botei a marreia, minha mula na caminhonete, tava vindo, tava vindo pra cidade e quando eu tava chegando na coisa assim, veio um, 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 um outro carro do outro lado e passou e pá, e foi mula pra um lado e foi, é o caminhonete pro outro e eu pro outro lado e olha aí, sou juiz, senhor não se imagina o que aconteceu, o guarda rodoviário chegou, minha mula zurrava, zurrava, mula zurra, né, mula zurrava, zurrava, e aí o guarda rodoviário foi lá e deu dois tiros na testa da minha mula e ele chegou pra mim e eu tava muito machucado, muito machucado e falou, ó, eu tive que dar um tiro na sua mula lá, porque ela tava muito mal, e o senhor, como que o senhor tá? eu olhei pro guarda, olhei pro revorme na mão dele e falou, eu? Eu tô ótimo! O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Eu li lá, presísico, aconteceu o Leila, presísico.